Boa tarde, boa tarde deputadas, boa tarde deputados, boa tarde catarinenses. Sobre a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão. Eu convido o senhor secretário Ricardo Alva para que proceda a leitura da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 22ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 30 de março de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alva e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 30 do mês de março de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental para deliberação, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e deu a ata da sessão anterior por lida e aprovada na forma da lei. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo, o senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência 017-DL de 2021, que concede licença ao senhor deputado Júlio Garcia, por um período de 60 dias, a contar da data de 24 de março do corrente ano, para tratar de interesse particular. Em face ao exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário do ato da mesa 009-DL 2021, que convoco o cidadão Jean Jackson Kuhlmann, segundo suplente da coligação PSD, PP e PSC, para ocupar cadeira de deputado neste poder, em decorrência do afastamento do deputado Júlio Garcia. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado Jean Kuhlmann para proceder ao juramento com posterior assinatura e concedeu a palavra ao parlamentar em Poçado para o pronunciamento. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados José Milton Schaefer e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Valdir Cobalcini, bloco MDB Novo, Ivan Nats e Ricardo Alba, bloco PSL e PL, Paulinha, bloco PDT e PSDB e Republicanos, Laércio Schuster, bloco PP e PSB, Marlene Fengler e Kennedy Nunes, bloco PSD e PSC e Fabiano da Luz, PT. Ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 208 a 211 barra 2021, as moções número 200 a 205. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 425 a 432 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 590 a 615. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, Márcio Machado e Volney Weber. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário para o dia seguinte, no horário regimental. Eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno do Apur aprovado. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Passaremos agora, em breves comunicações, o primeiro deputado inscrito, Sargento Lima, por 10 minutos, deputado. Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, deputado Nilson Berlanda, deputado Alba, secretário, deputada Ana, senhoras e demais deputados. Com muita alegria hoje, eu tentei me inscrever no dia de ontem, não consegui a tempo, mas para comunicar às pessoas que me acompanham ali do meu ingresso ao Partido Liberal. Com muita satisfação, recebi esse convite do nosso senador Jorginho Mello, um representante de Santa Catarina, que traz importantes recursos para o Estado, autor de projetos importantíssimos, não só para Santa Catarina, mas para todo o Brasil. E essa parceria já vem se desenrolando há muito tempo, junto com o partido, já somos colegas de um bloco, e vários trabalhos realizados com demais deputados aqui dentro. Tive a oportunidade de trabalhar com o deputado Ivan Nates, na CPI dos Respiradores, ombro a ombro ali, na condição de que ele foi relator daquela importante CPI, talvez um dos fatos políticos mais importantes da história do Estado de Santa Catarina. Tive a oportunidade de, em alguns projetos, trabalhar junto com o deputado Márcio Machado, entre um deles, o projeto de desrespeito à limitação do teto de 70% aos gastos com o pagamento da taxa de esgoto. Temos algumas cidades do Estado que chegam a 120%. Então, isso é preciso, nós somos sim contra a intervenção do Estado naquilo que é público, mas nós estamos aí também para regular quando as empresas passam desse limite prudencial e não transformar num caça-níquel, se venderam água e taxa de esgoto, enfim. Um trabalho também com o deputado Maurício Scudillac, tivemos o prazer de estar junto, frente à comissão mista, que discutiu os assuntos da Iresa. Isso foi importantíssimo. Nós torcemos tranquilidade para todos os policiais militares, policiais civis. Ainda conseguimos ainda inserir o Instituto Geral de Perícia nesse programa. O deputado Nilson Berlanda, valente colega aqui dentro, que trabalhou interessantemente uma voz do varejo, uma voz do atacado aqui dentro. E nós sempre defendemos as mesmas pautas do reestabelecimento total das questões que estão relacionadas ao comércio. O comerciante não é responsável por disseminação viral de forma alguma. Então, essa parceria já vem acontecendo ao longo do tempo, além da grande amizade que tenho lá dentro. Amizades também que tenho dentro do próprio PSL, a deputada Ana está aqui hoje presente aqui, os demais deputados do Partido Social Liberal, porque eu tenho grandissíssima amizade, tenho em alta estima e alto grau de companheirismo, eu sinto por todos ali dentro. Então, mas fico muito feliz de hoje poder dizer que integro as fileiras do Partido Liberal no Estado de Santa Catarina. Outro assunto que me traz à tribuna, que mesmo aqui são os dizeres da imprensa, de que nós teríamos agora uma capacidade de chegar próximo ao governo e fazer pretensas indicações. Fiz na minha publicação, falei bem claro, que esse negócio de indicação é do outro time lá, daquele time que a gente tanto combate, de se criar cargos, ter cabos eleitorais pagos com dinheiro público. Isso é muito feio dizer que eu estou indicando pessoas para esse tipo de coisa. não faço, não adoto essa prática. Foi um dos motivos que me fez ingressar na vida política, foi justamente isso. O legislativo não tem essa função. Eu tentei procurar na Constituição do Estado, na Constituição Estadual, e se fosse fazer alguma indicação, não seriam essas que estão sendo feitas agora. E uso como exemplo o próprio chefe da Casa Civil, um notório esquerdista de internet. É só procurar ali as publicações, os comentários deles, em várias pessoas que representam a direita, não só no Estado de Santa Catarina, mas em todo o território nacional. E ainda como me sobra um tempo ainda ali, eu quero ir para o terceiro assunto que me traz aqui. Dizer que hoje foi uma semana extremamente triste para todos nós, que somos militares, ver a situação do soldado Wesley lá na Bahia. Eu fui, algum tempo atrás, algum mês atrás aqui, severamente criticado por um pequeno grupo de militares no Estado, mas pesaram a mão, e todo mundo conseguiu identificar que ali foi um erro de colocação minha, não tem tanta habilidade assim com as palavras, mas eu levantei um problema, que ele é asseverado dentro da polícia, que é as condições estressantes a qual nós estamos sendo submetidos dia a dia, deputado Vicente Caropreso. É um problema de saúde, isso não pode se esconder isso de ninguém. Não é você ignorando um problema que você vai solucioná-lo. Eu não vejo diferença entre o sujeito que troca a bebida alcoólica pelo antidepressivo, e é isso que está acontecendo aí para frente. Nós temos um problema grave, que a gente levantou aqui dentro, e vamos criar uma comissão, vamos tentar estudar isso, discutir com o comando-geral em relação ao efetivo. Nós temos ali onde trabalhava três, quatro, cinco, seis polícias para fazer um serviço, hoje um faz o serviço de todos. É essas condições estressantes que eu estava me referindo aquele dia, e agora, infelizmente, se confirmou aquilo que eu disse, são essas condições de estresse que levam a pessoa à depressão, e a depressão ela leva o álcool, a depressão ela leva a pessoa a utilizar de medicamentos de taja preta, os famosos, faixa preta que a gente fala, não vou falar o nome comercial deles, mas isso é comum a gente comentar de nós, militares, que estávamos utilizando esse tipo de medicamento, porque são submetidos a situações estressantes. E talvez a maior situação estressante hoje que nós estamos passando é o mau uso e o mau emprego da força policial militar. É muito frustrante para quem se formou em uma academia de polícia, ele vai ali se preparar para combater o crime, ele se prepara, ele faz todo o treinamento dele voltado para aquela função de ter atividades que são tidas como atividades heróicas diante da sociedade, e você ser obrigado por incompetência de governadores. Governadores extremamente incompetentes colocam ele em situação de estar confrontando com o cidadão de bem, com o trabalhador. Nós temos notícias aqui, eu ainda preciso confirmar esse caso, eu gostaria que não fosse verdade que em Balneário Camboriú estão utilizando a Guarda Municipal para fazer o atendimento rotineiro de polícia militar e disponibilizando o efetivo da polícia militar simplesmente para trabalhar com as questões do Covid-19. É injusto com uma instituição de 182 anos fazer com que nós, agora, a polícia militar passe por uma situação dessa, de confrontar com o pai de família, confrontar com o trabalhador que nada mais quer do que levar o sustento para a sua casa. Obviamente que isso aí reflete, reflete na saúde do militar, ele vai acabar surtando. Não vou nem entrar nas questões ali relativas de como foi o atendimento daquela situação lá na Bahia, que contradiz todos os princípios do gerenciamento de crise, o beabá do gerenciamento de crise ali foi quebrado. Nós sabemos que tem que ter a negociação estendida-se ao limite daquilo que se pode e depois continuar mais ainda com a negociação, até exaustão, depois é a utilização de agentes químicos, depois o atirador de comprometimento, depois que o atirador de comprometimento fez o seu trabalho, aí sim vai ter os grupos de ações táticas que vão ter que agir ali dentro. Então foi quebrado, no meu entendimento, um protocolo, eu assisti várias vezes, várias e mais, vários vídeos de vários ângulos, foram completamente quebrados esses protocolos de um atendimento de uma situação tão crítica quanto era aquela ali. Queira Deus que nunca mais na televisão o BOP da Bahia faça um vídeo mostrando um atirador de comprometimento dele, a qualidade do treino que eles têm lá dentro. Naquela distância ali, poderia você escolher qual unha do agente que você gostaria de acertar. Houve uma, quem viu ali uma saraivada de tiros para cima do rapaz mesmo, que aí sim chegou naquele ponto. E como eu disse, a gente não pode chegar ao ponto de buscar no álcool, buscar no antidepressivo, buscar no suicídio, que é comum dentro da polícia militar, simplesmente porque você pegar o bom nome de uma instituição e utilizar ela de forma completamente indevida. Governador do Estado da Bahia, maldito sejas tu, governador do Estado da Bahia, e que seu nome seja julgado no profundo vale do esquecimento e que nunca mais ele seja dito, nem pelos seus descendentes, tem sangue na mão de um inocente do senhor. Maldito seja o senhor também comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, maldito seja o senhor mil vezes, porque existem formas de se trabalhar aquilo que aconteceu lá na Bahia, existiam formas muito mais inteligentes de ser trabalhado. Um tiro de comprometimento ali, como eu disse, nunca, não me faça esse disparate de colocar algum vídeo institucional da Polícia Militar da Bahia mostrando atiradores de elite trabalhando ali dentro. Você poderia escolher a unha do guerreiro que deveria ser acertada e não partir para cima com um pelotão de fuzilhamento. Deputado Berlanda, V. Exª, por gentileza. Deputado Sargento Lima, eu quero desejar a você boas-vindas ao nosso partido, Partido Liberal, em meu nome, em nome dos demais deputados do PL, em nome do nosso senador Jorginho, que será o nosso candidato a governador. Seja bem-vindo. E já lhe concedo mais um minuto, por gentileza. Seja bem-vindo ao nosso PL. Tenho certeza que o seu trabalho que você vem fazendo por Santa Catarina vai somar muito dentro do nosso partido, junto com o senador, junto com mais os quatro deputados, faremos cinco deputados. É a terceira maior bancada de Santa Catarina. Parabéns pela decisão. Muito obrigado por acreditar no nosso partido. Eu não tenho a menor dúvida. Será o nosso governador. E também não tenho a menor dúvida, nós vamos criar aqui dentro, a maior bancada da história na próxima legislatura. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado. A próxima inscrita é a deputada Ana Campagnolo, por dez minutos, deputada. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem de casa. É um motivo muito triste que me traz à tribuna mais uma vez. Parece que eu estou tendo um déjà vu, mas antes gostaria de situar aquele nosso eleitor catarinense, até aquele que não votou em mim, mas que compartilha dos mesmos ideais. Eu estive muito envolvida no último processo de impeachment, que foi votado recentemente, inclusive como relatora adjunta. E nós pesamos bastante a mão para falar do governador Moisés e até hoje continuo tendo todas as minhas diferenças com ele. que não sou simpática ao governador Moisés, vocês sabem disso, como pessoa, como governador, não tenho nenhuma simpatia, nenhuma afinidade. Mas, deixando isso claro, vamos falar agora um pouquinho sobre a sua sucessora, a governadora interina Daniela Reiner. Por que eu comecei esse discurso falando que parece que eu estou vivendo aqui um déjà vu? Há dois anos atrás, provavelmente no mês de março, eu ainda subia na tribuna para defender o governador Moisés. Mas logo a decepção foi abrupta, se abateu sobre mim, sobre o meu gabinete, sobre aqueles que concordam com os mesmos pontos de vista e os mesmos princípios que eu. E agora eu me sinto novamente desta forma. Faz apenas um dia que a governadora interina Daniela assumiu o estado de Santa Catarina e eu já tenho mais queixas a respeito dela em um dia do que eu tinha do governador Moisés em março do ano 2019, meu primeiro ano de legislatura. Agora, a diferença principal é que a esperança se renova com a Daniela. Depois de uma decepção, a gente já tem uma esperança maior, né? Quando pensa, olha, agora uma governadora que se diz bolsonarista, que se diz de direita, vai fazer valer os nossos princípios. E agora eu vou contar para os senhores alguns segredinhos que nunca eu tinha publicizado antes. Durante muito tempo, nós frequentamos, quando ainda entendíamos que a Daniela poderia representar os interesses conservadores, frequentamos a casa dela, conversamos com ela, inclusive quando os processos de impeachment começaram a correr. Eu mesma fui autora de um desses processos de impeachment, pedindo que o governador fosse afastado. Bem, uma dessas conversas que nós tivemos com ela, entre as muitas coisas que eu, pessoalmente, como amiga dela à época, sugeri, foi que renunciasse, que deixasse Moisés sozinho, que denunciasse tudo o que ela sabia ou suspeitava contra ele, e que fosse buscar amparo no governo federal com algum cargo para atuar em Santa Catarina de maneira efetiva, já que o governador Moisés a escanteava em muitas oportunidades. A governadora, atual governadora interina, na época vice, não ouviu os nossos conselhos, que não foram só mesmo, mas de outros deputados também, e resolveu tentar assumir o governo do Estado. Durante essa trajetória, outras vezes nós dissemos a ela, para você assumir o governo do Estado de Santa Catarina, você terá que negociar, e não estou falando negociar, estou falando negociar, com todos os partidos, ou com quase todos. E a configuração conservadora e bolsonarista que você pretende e diz defender, será impraticável. Então, você só tem duas opções, ou você renuncia, para que nós tentemos daqui a dois anos reassumir numa eleição, ou se renunciasse antes a eleição, ainda seria no ano de 2020, ou a sua opção será trabalhar com todos os partidos e não ter mais nenhuma marca conservadora no seu governo. Bom, pelo visto, e conforme as manchetes têm demonstrado, a opção da Daniela foi assassinar o projeto conservador em prol do seu próprio cargo. Eu entendo que quem tem um mandato se agarra ao seu mandato, mas para mim não é justificável botar todo o projeto conservador abaixo para garantir o mandato da Daniela, que não representa, no meu ponto de vista, os conservadores. E ela mesma tem dado provas disso, e é isso que eu quero mostrar para os senhores a partir de agora. Por favor, pode colocar na tela para a gente. Isso que vocês estão vendo aí é uma matéria... A próxima. É uma matéria do SC em pauta. Eu já tive diferenças com jornalista, inclusive com jornalista do SC em pauta, não me entendo muito bem com ele, vivo brigando com ele, mas olha só o que ele publicou aqui. que o novo chefe da Casa Civil, nomeado pela governadora Daniela, governadora interina, o senhor Gerson Schertz, foi um dos alvos da Operação Xabu. A Polícia Federal apurava a ligação dele com Augusto Alves, conhecido como Zé Mentira. Eu quero lembrar os senhores, os senhores lembram quando estava sendo votado impeachment, que Daniela, Carla Zambelli, foi buscar ajuda lá de Brasília. Dizia que todos os deputados aqui que não queriam a Daniela estavam envolvidos em esquema de corrupção, ligado com o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, que todo mundo era mandado por ele, e que corrupção não tinha vez, e que ela ia fazer um governo limpo, e que isso, levando em conta, que o deputado Júlio Garcia ainda era apenas investigado, certo? Mesmo a situação do novo secretário da Casa Civil, também investigado. Então, Daniela, não vem com essa conversa fiada, que você vinha antes de conseguir assumir esse cargo, de que Júlio Garcia não prestava, e que você era melhor do que ele, certo? Não cola essa conversa. Bom, o novo chefe da Casa Civil, supostamente, seria a pessoa que colocava nitroglicerina nas mentiras de José Augusto. Isso é o que diz o jornal, isso é sem pauta. Se é verdade, eu não sei. Próximo, por favor. Outro problema grave dessa indicação, completamente desalinhado com o conservadorismo, o argumento que a Daniela usou para assumir, para convencer os conservadores, já cai por terra no primeiro dia, mas caiu mais rápido que o governador Moisés. Mas que vergonha isso. O novo chefe da Casa Civil tem se mostrado totalmente desalinhado ideologicamente ao governo interino, que se diz bolsonarista. Muito importante, que se diz bolsonarista. O novo secretário da Casa Civil aparece em várias publicações discordando e criticando de figuras idolatradas pelo bolsonarismo, como o próprio Bolsonaro e a própria Carla Zambelli, que foi a amiguinha lá de Brasília que tentou salvar a Daniela aqui. Pode passar, por favor. Olha ali. Será que o Gerson estava aí atacando o ministro Paulo Guedes? Vou deixar esses tweets aí, você vai pensar nisso, certo? Próximo. Tá bom, obrigado, coronel. Será que ele estava? Olha aí, duas vezes. Paulo Guedes é um mala que só atrapalha o governo. O nosso superministro Paulo Guedes, todo bolsonarista gosta dele? Vai lá, próximo. Defendeu o lockdown e atacou o governo federal? Será? Você está vendo aí na tela. Depois você pausa o vídeo e vê com calma. Próximo. Até a Carla Zambelli, que fez um estardalhaço, chamou os deputados bolsonaristas e conservadores de traidores. Na minha opinião, as duas. Daniela e Carla Zambelli são, em primeiro lugar, lavajatistas. É isso que elas são. Na melhor das hipóteses, são lavajatistas. Conservadoras, não. Olha aí ela atacando, então. Ele atacando a própria Carla Zambelli, que é amiga da governadora. Pode passar. Discurso de ódio contra o Ernesto Araújo, nosso ministro, que saiu de forma brilhante do governo, de forma honrosa, tratando o presidente e o projeto de governo que nós temos com muito respeito. Próximo. Demonstrou apoio à alforria do Lula? Será? Olha ali. Vou só deixar aí para você analisar depois. Próximo. É contra o acesso ao tratamento precoce? Agora, próxima etapa. A gente está falando só do primeiro dia do governo Daniela, da nomeação do secretário. Agora a gente vai falar sobre outro nomeado para a infraestrutura, o Leodegar Tskoski. Olha o que diz o antagonista, governadora bolsonarista. Esqueceram de colocar as aspas ali, né? Nomeia ex-integrante do governo Dilma e Lula. Pode passar. Olha ali. A governadora Daniela nomeou para a Secretaria de Infraestrutura o engenheiro civil Leodegar, que atuou no Ministério das Cidades durante o governo Lula e Dilma. Ora, não foi uma coincidência, porque poderia ter estado no governo do Lula aí sem querer, nem percebeu. Mas no do Lula e da Dilma Jesus. Agora, da Daniela. Vamos lá. Próximo, por favor. A Carmen Zanotto, deputada federal. Quero fazer uma ressalva muito importante aqui. Eu não estou dizendo que estas pessoas são incompetentes ou que não podem exercer um cargo. Elas poderiam em qualquer governo. Inclusive, a deputada federal, Carmen Zanotto, é reconhecida pelo seu trabalho na área da saúde e em todo o Estado fez uma excelente votação no município de Lages. Isso não é, de forma alguma, um ataque à deputada Carmen Zanotto e aos outros citados. Eles têm todo o direito de ter as convicções políticas e partidárias que eles quiserem. Com certeza, eu sou uma das maiores defensoras do direito deles de falarem o que quiserem. Podem ser a favor do lockdown, podem ser contra tratamento precoce, podem fazer o que quiser. Agora, a questão é, pode a nossa governadora, Daniela, lotear os cargos esquecendo que ela chegou aonde chegou, prometendo para o eleitorado conservador um governo conservador? Eu já sabia que isso era mentira. Eu já sabia. Publiquei nas minhas redes sociais, fiz vídeo, fiz tudo o que eu pude para avisar. Porém, fui ignorada. Aqui estamos nós novamente e não estou feliz em falar sobre esse assunto, certo? Vamos lá. Olha lá. Novamente, essa sem pauta. Após a informação que divulguei sobre a possibilidade da deputada federal Carmen Zanotto assumir a Secretaria da Saúde e ela aceitou o convite, a assessora deu a seguinte resposta. Especulação de uma certa imprensa motivada por um deputado lunático, que é esse Gessé Lopes. Está xingando a assessoria da deputada Carmen, está xingando o meu colega de partido, o maior bolsonarista junto comigo aqui, a duplinha, o casal do Bolsonaro aqui, está xingando o nosso colega, mas que disparate. Próximo, por favor. Olha ali. Votou pela prisão do deputado Daniel Silveira, lembram disso? Aquela votação que dividiu conservadores e revolucionários. Está lá a deputada Carmen Zanotto. É direito dela votar. O que eu estou dizendo aqui é que não é... Mais 30 segundos, presidente. 30 segundos, por favor. Mais um minuto, deputado. Todos esses nomes citados têm todo o direito de representar o que quiserem, as ideias que quiserem, mas a governadora do Bolsonaro, que vai lá e fica na fila para tirar fotinho com o presidente Bolsonaro para enganar a população aqui de Santa Catarina, fazer um negócio desse. Olha, um dos maiores defensores da Daniela aqui dentro foi o deputado Gessé Lopes. Eu, inclusive, já quase saí no soco com ele aqui, porque ele era muito queridinho com ela. Eu dizia, mas homem, tu não está enxergando? E olha o que acontece. Ela nomeia uma pessoa que xinga o colega dela, um dos seus maiores defensores. Pode passar, por favor. Carmen Zanotto também, partido que defendeu o impeachment do Bolsonaro, do Partido Cidadania. Então, senhores, eu só estou colocando isso daqui. Muito obrigada. Para os senhores perceberem que, em um dia, a governadora Daniela me deu mais motivos para queixa do que o Moisés nos três primeiros meses de governo. É isso. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Deputado Gessé. Por dez minutos, deputado. Desculpa, deputado, deputado Vicente Carropreso, por dez minutos. Desculpa, mais uma vez, deputado. Ah, tá. Ah, mas eu trouxe aqui, não trouxe. Ah, não, não, esqueci mesmo. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos ouvem na Alesc. Eu queria, do alto da tribuna, saudar a governadora interina Daniela Reiner, fazendo com que tudo que ela possa fazer seja para o bem do povo catarinense. Saúdo também a minha companheira diária de atuação, Carmen Zanotto, uma profunda conhecedora da saúde, que vem se somar agora a todos os esforços possíveis que o Estado de Santa Catarina necessita para superar essa grave crise de dificuldade de saúde com essa pandemia. Da mesma forma, o meu amigo, que foi deputado federal comigo pelo PP, eu era e sempre fui do PSDB, Leodegard Tyskowski, que responde por uma importante pasta, que é a pasta da Secretaria da Infraestrutura. E assim, eu gostaria de conversar com vocês hoje por um tema não político, mas extremamente importante, algo que eu quero estender ao Ricardo Alba, ao Jean Kumlin e também ao Ivan Nats e também ao nosso amigo Ismael. Eu sou blumenauense, todos sabem, e por algum acaso um grande amigo meu de Blumenau pediu para que eu me juntasse a esse grande investimento cultural que Santa Catarina está prestes e está fazendo já, que é o projeto do Fritz Müller. Johann Friedrich Theodor Müller, só podia ser alemão mesmo, esse é o tal do Fritz Müller. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, a pedido, como eu disse, do Instituto Histórico de Blumenau, a pedido do senhor Mauro Dorigatti, para me juntar a tantas pessoas ilustres, pesquisadores, historiadores, professores, enfim, uma série de pessoas interessadas na divulgação da vida e da obra desse alemão que fez par da fundação do município de Blumenau. O alemão era fera, Alba. Fritz Müller foi professor, biólogo, médico, naturalista, ambientalista e poeta que, aos 30 anos, em 1852, integrou a primeira leva de alemães que vieram para o Brasil construir uma nova vida, chamada Colônia Blumenau. Hoje, dia 31 de março, comemoramos os 199 anos de nascimento desse alemão naturalizado brasileiro. Hoje, iniciamos as comemorações do seu bicentenário, para que seus feitos em prol da ciência de Santa Catarina sejam amplamente conhecidos. Caros parlamentares, eu nasci e também estudei em Blumenau a minha vida inteira. Minha casa era bem perto da Praça Fritz Müller, ali na Rua São Paulo, bem perto onde eu morava, no bairro Victor Konder. E, em Blumenau, os estudantes da cidade aprendem, desde a escola primária, que Fritz Müller era um sujeito alto, magro, que era visto andando descalço, com um facão no meio da calça, e adentrava a floresta para realizar seus estudos e observações. Ali estava um homem sábio, uma pessoa de olhar aguçado, sensível, curioso e com uma sólida formação pessoal e profissional. Alguém que se tornou um dos mais importantes cientistas brasileiros e também um dos mais ilustres fundadores da cidade de Blumenau. Em 1865, Fritz Müller, o alemão, passou a trocar cartas, nada mais, nada menos, senhor presidente, com o cientista britânico Charles Darwin, auxiliando assim na consolidação dos principais estudos da humanidade, a teoria da evolução das espécies. Nessa troca de correspondência, que levava meses para chegar ao seu destino, documentou com extrema precisão os seus estudos sobre as modificações que observou em crustáceos e animais marinhos aqui, nas águas da Bahia Norte de Florianópolis, quando a cidade se chamava Desterro, onde ele lecionou por 11 anos no período do Brasil Império. Quem é de Blumenau também sabe que, antes de auxiliar Darwin e de desenvolver outras importantes pesquisas, Fritz Müller foi colono, cultivou a terra e dela tirou sustento para sua família, construiu a sua própria casa e nela educou suas filhas, ensinando-as a ler, escrever, desenhar, escutar, a ter pensamento crítico como ele e, sobretudo, respeitar a natureza, meu amigo Ivan Nats. Ele instruiu outros colonos a plantar, mas nunca abandonou a paixão pelos estudos, pela compreensão dos fenômenos naturais, que para ele iam muito além de crenças antigas e explicações superficiais. Fritz Müller foi um homem de vanguarda em todos os campos. O conhecimento que produziu ultrapassou fronteiras, colocou o nosso país no mapa-mundo da ciência. Charles Darwin lhe deu a alcunha de príncipe dos observadores e imortalizou os seus estudos ao citá-lo 17 vezes quando reeditou o seu livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Olhem a grandiosidade desse alemão perdido lá em Blumenau, que chegou com um facão no meio da... É bonito falar dele. Fritz Müller deixou um gigantesco, portanto, legado naturalístico, tanto da flora como da fauna da região sul do Brasil. Porém, seus feitos ainda não são conhecidos por grande parte dos catarinenses. Nesse sentido, leva ao conhecimento de todos os amigos que estamos unindo esforços para mudar isso. E quero convidá-los a todos a ingressar na contagem regressiva para o bicentenário do pesquisador que começa hoje. Várias instituições públicas e privadas, incluindo a nossa Assembleia Legislativa, se reuniram e organizaram um calendário de ações que já está em andamento. São atividades artísticas, culturais, científicas e educacionais para comemorar os 200 anos de Fritz Müller com o objetivo de divulgar o seu legado. É o projeto Fritz Müller, barra Charles Darwin, 200 anos. O grupo de esterro Fritz Müller já promoveu o encontro virtual conversando com Fritz Müller em 24 de março, agora recentemente. A artista catarinense Cristina Tonucci, à frente do SIC, Centro Integral de Cultura, instalou um painel que retrata as andanças do alemão aqui em Florianópolis, no desterro. Em Blumenau, a semana Fritz Müller conta com uma série de atividades culturais de 24 a 31 de março. Hoje o prefeito promoveu uma série de atividades e pegaram mudas do pé de carambola que tinha na casa dele para distribuir pela floresta e para demais pessoas. Olhem o ato importante de preservação da natureza e uma recordação histórica importante. As festividades, portanto, não se limitam ao nosso território. O bicentenário também é lembrado na Alemanha, onde a memória e os feitos de Fritz Müller também é mantida viva. Quero aproveitar para agradecer a essa presidência, a direção de comunicação da casa, por atenderem a minha solicitação para que, nos próximos 12 meses, veículos de comunicação do Legislativo produzam e divulguem matérias e fatos sobre a vida de Fritz Müller. Inclusive, já está no site do Legislativo a exposição institucional Fritz Müller 200 anos, legado que ultrapassa fronteiras. Convido a todos que nos acompanham nesse momento a visitarem também o site fritzmiller200anos.com.br. Meus amigos parlamentares, queremos que esse culto prestado em Santa Catarina Fritz Müller alcance todo o Estado, toque a mente e a alma de mais e mais pessoas. Para isso, ao celebrarmos o bicentenário do seu nascimento, discutimos com a Secretaria de Estado da Educação algumas ações para que sua vida e obra sejam componentes fixos da grade curricular da Rede Educacional de Santa Catarina. Uma indicação com esse objetivo será votada hoje nesse plenário e, desde já, peço o apoio do Parlamento. Queremos que a história de Fritz Müller e seu legado científico inspirem as atuais e futuras gerações a irem mais longe, a se desafiarem na grande jornada pelo conhecimento. Que seu exemplo de dedicação ao conhecimento e à ciência seja cada vez mais conhecido por todos os catarinenses. Saúdo aqui um colega meu de profissão e da área neurológica, o doutor César Zillig, que editou um belo livro intitulado Cartas de Darwin. Finalizando, e peço uma pequena extensão, senhor presidente, saúdo a todos do Instituto Histórico de Blumenau, da Fundação Catarinense de Cultura, na pessoa do ex-deputado Marcondes Marquete, que está capitaneando tudo. Há professores como José Zomer, ambientalista de Blumenau, Marcos Schroeder, Sueli Petri e o Deu Moreira, Lauro Baca, quem não conhece o Baca lá de Blumenau, professor Mário Steindel, Ana Maria Moraes, Luiz Roberto Fontes, tradutor da obra em inglês, Rodrigo Ramos, secretário de Cultura de Blumenau, e o prefeito Mário Hildebrand, a quem eu mando um forte abraço. O movimento é grato também e preciso nominar a Anitta Repk da Silva, em memória, Ana Lúcia Cotinho, Marguerita Barraco, Alberto Linder, Luiz Roberto Fontes, Marcelo Seixas, que também contribuem para a programação. Ao senador Esperidião Amin, sua esposa Ângela, deputada federal, que contribuíram respectivamente com 200 mil, os senadores, 100 mil, Ângela, para os custos do projeto e comemorações. Trinta segundos para concluir, deputado. Finalizando, senhor, último parágrafo, agradeço a todos os colaboradores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a área da comunicação e da minha assessoria de gabinete, pelo grande trabalho de interlocução e execução com todas essas pessoas recém-nominadas e desejo, sinceramente, para que nós possamos ter no currículo escolar alguns belos ensinamentos desse blumenauense alemão naturalizado e que faz jus a toda essa história. pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado, pela ordem. Deputado Ivan. Deputado Ivan, por gentileza. Sobre eu aguardava a conclusão do deputado Caropresos, só podia vir dele, né? Só podia vir dele, sensibilidade, doutor Vicente, a forma como ele trata as coisas, o carinho que ele tem por Blumenau, e só poderia vir dele essa maravilhosa intervenção. Queria parabenizar, em nome da minha cidade, em nome do Estado de Santa Catarina, todo o trabalho que você lê, essa capitania aqui em defesa desse que é um sujeito fantástico da nossa história, o Fritz Miller. Um museu muito bacana lá em Blumenau e a gente tem sempre que reverenciar aqueles que construíram a história desse Estado, os grandes homens e mulheres que permitiram que a gente chegasse até aqui. Parabéns, deputado Vicente. Vossa Excelência faz um grande trabalho para Santa Catarina. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alba. Da mesma forma, deputado Caropresos, quero parabenizar o seu pronunciamento, me colocar ao lado também, no que eu puder ajudar. O cientista Fritz Miller foi muito importante para o desenvolvimento da ciência e parceria com o Charles Darwin. Todos nós de Blumenau sabemos bem essa história, uma figura que orgulha muito a Alemanha, orgulha muito Blumenau, Santa Catarina, e que deu a sua contribuição para a humanidade. Parabéns pelo tema levantado na Assembleia. Obrigado, deputado Alba. Obrigado, deputados. Agora sim, Gessé Lopes, por 10 minutos, deputado. Deputados, uma das principais funções de um deputado é fiscalizar, é fiscalizar e cobrar sempre pelo correto. Por isso que no dia 10 de outubro do ano passado, dia 10 de outubro do ano passado, eu protocolei aqui nessa casa uma CPI para investigar as sacanagens que acontecem há mais de 18 anos no Porto de São Francisco do Sul. Há 18 anos, uma única empresa coloca a mão no dinheiro que poderia ser de diversos agricultores, mas o monopólio em cima de um silo, de um bem público quer continuar acontecendo pelos próximos dois anos. Tem caroço, tem caroço e não é no Angu, é no Porto de São Francisco. E eu quero aqui parabenizar a ação da SCPAR com a articulação do assessor, do governador, quando é o certo, a gente tem que parabenizar e reconhecer o coronel Zingler por ter paralisado, por ter feito com que anulasse a homologação de um credenciamento irregular que daria a oportunidade da mesma empresa, da mesma operadora do Porto continuar operando dentro do Porto como já vem fazendo há 18 anos. Por isso eu quero deixar aqui meus parabéns para a SCPAR por esta ação, por ter tido essa sensibilidade de não deixar as mesmas empresas continuarem exercendo o monopólio em cima do Porto de São Francisco. Agora eu quero saber onde é que está a minha CPI. Segundo informações, está na procuradoria da casa. Por que que não me devolve? Eu tenho 14 assinaturas, foi protocolado no dia 10 de outubro. Eu quero a minha CPI, eu quero que tramite a minha CPI e nós precisamos investigar quem se beneficia disso. Quem se beneficia de um monopólio de 18 anos, de agricultores que não podem utilizar um bem público e tem que ficar vendendo para terceirizado por preço de banana. Quero saber quem é que facilita isso. Por que que esse governo tentou e não conseguiu? Se é que tentou lá atrás. Pelo menos agora estão cientes da situação e nós precisamos só de uma CPI para resolver esse problema porque eu tenho bastante documentação. Eu tenho inclusive toda a tramitação desse falso credenciamento. Por que falso credenciamento? Porque só quem pode fazer licitação é a ANTAC. Só quem pode fazer licitação dentro dos portos aqui é a ANTAC. E credenciamento eles podem fazer. só que não é credenciamento porque credenciamento credencia todas as empresas que podem, que têm a condição de exercer a função e basta eles querem. Eles teriam que credenciar, mas não, teve processo seletivo, teve escolha, isso é licitação. Então, é uma falsa, é um falso credenciamento disfarçado de, é uma falsa licitação disfarçada de credenciamento. que eu tenho toda aqui a conversa, todo o processo que claramente, nitidamente, favorece duas empresas, uma delas, a mesma de sempre, há 18 anos que praticam monopólio num bem público em Santa Catarina. E ninguém fala nada. Mas eu estou aqui para resolver esse problema de 18 anos que acontece no Porto de São Francisco aqui em Santa Catarina. Essa é a primeira coisa. Eu queria falar rapidamente mais uma coisa com relação ao que aconteceu semana passada. De fato, uma surpresa positiva, porque, de fato, eu não imaginava que tivesse o afastamento do governador Moisés. Nós sabemos aqui que a comissão foi montada para salvar o governador Moisés. Eu estava desacreditado. Uma surpresa, conseguimos reverter esse voto e conseguimos ter esse afastamento. Agora, não podemos aqui, os deputados que compõem essa comissão, esse tribunal, achar ruim serem cobrados. Ontem, o deputado estava aqui reclamando que teve gente de tudo quanto é lugar nas redes sociais dele, cobrando a votação dele na questão do tribunal. Mas é lógico, bastava ouvir o povo. Era simples, era só fazer o certo e agora vão ser cobrados. No primeiro impeachment, o governador dizia que era um julgamento político, porque os desembargadores eram contra o impeachment, enquanto os políticos eram a favor. e agora? Que é os desembargadores que são a favor do impeachment e os deputados não. Que tipo de julgamento? Se o outro era político, esse é o quê? Então, nós temos aí 120 dias, senhores, para fazer o certo. E nesses 120 dias, vocês serão cobrados pela população. Porque o governador Moisés, ele não só errou como gestor, que está dizendo por aí que o Ministério Público me isentou, que a Polícia Federal me isentou, mas aqui você está sendo condenado por improbidade administrativa e está tudo certo. Isso não é irregular. Você é responsável pelos secretários, pelas pessoas que você coloca no governo e você tem que responder por isso. Então, não tem nada de errado, não fique falando por aí que você não tem culpa. Você tem culpa, sim. E é isso que nós temos que fazer aqui, dar o recado. Agora, eu respeito muito a minha colega Ana, eu acho que, de fato, nomes ruins, já falei isso, nomes péssimos. Agora, nós temos que entender, e aí cada um faz o seu julgamento de ser certo ou errado, mas teve que conversar. Infelizmente, você faz o seu julgamento, mas era isso ou era o Moisés? Vocês vão escolher. politicamente, é isso aí, infelizmente. Concordo com os nomes? Não. Eu vou criticar as ações. Se a secretária da Saúde não seguir pela abertura do comércio, não seguir pela adoção do tratamento precoce, vai ter minha crítica, eu vou para cima. Eu vou pelas ações dela, porque eu sei que, infelizmente, nomes vão chegar lá e que ela talvez nem concordasse com a chegada desses nomes. mas foi o que ela pôde fazer e teve que fazer para conseguir se manter na questão da governança em Santa Catarina. Então, a princípio, eu vou fazer de conta que não estou olhando, mas eu estou observando, mas eu quero saber como é que vão ser as ações desse governo daqui para frente, principalmente desses que estão sendo nomeados aqui. Uma parte, deputado Lima. Parabéns, Gessé Lopes, por trazer esse assunto. esse problema dos portos, eles precisam ser resolvidos. A Casa tem a obrigação de te dar uma resposta em relação a isso. Já se passaram meses desde que foi protocolado o teu pedido para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Já passou do tempo, eu acho que nada justifica tanto atraso assim. Eu acredito que quem pediu o atraso, inclusive, já não está mais entre nós. E para aqueles deputados que estão achando ruim das cobranças da internet ali, é tranquilo, bem-vindo ao nosso mundo. Vai vender Jequiti, vender Avon, vai mudar de profissão, vai fazer outra coisa. A gente está aí para poder fazer isso mesmo e as pessoas, elas têm que expressar aquilo que elas pensam através das redes sociais. Talvez por isso muitas pessoas dizem que ignoram os efeitos da rede social, mas deveriam ouvi-la sim. Parabéns, deputado Gessé Lopes. Uma parte, deputado Bivar. A deputada Campagnolo não está aqui, mas certamente está acompanhando. você foi muito feliz Gessé. É preciso fazer concessões, governar exige concessões. O exemplo está lá em Brasília, o próprio presidente Bolsonaro tem que fazer concessões para governar, tem que governar às vezes com quem não gostaria de governar. Para que os projetos avancem, para que ele possa implantar sua pauta, para que ele possa vencer as demandas, para que ele possa garantir os decretos, para que ele possa avançar as reformas que ele pretende fazer, tem que fazer concessão. Então, o que a nossa governadora faz nesse momento é concessão. E está muito feliz mesmo. A gente tem que aguardar, observar e atacar as ações. Atacar as ações. Porque pelo simples fato de a gente manter, por exemplo, o quadro de secretários, a gente já vê que é preciso governar em bloco, com grupos, senão não governam. Então, a vossa seleção fez uma observação muito perfeita. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Passaremos agora o horário destinado aos partidos políticos e o primeiro partido, o Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Alguém fará o uso da palavra? PT. Seis minutos. Não vejo ninguém. O bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Também ninguém fará o uso da palavra. Bloco PSL, PL. Deputado Alba, vai dividir, deputado Ivan, meio a meio, sete minutos e meio para cada deputado. Obrigado, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Tivemos uma boa notícia na segunda-feira. O então governador Moisés nos ouviu aqui. Nós, deputados, que sempre cobramos uma linha de crédito para os microempreendedores, para o empresário de pequeno porte, o então governador na segunda-feira anunciou a abertura desta linha de crédito. Tem imagem para colocar na tela, assessoria? Medida provisória 236 do governo do Estado abre essa linha de crédito a juros zero e com prazo de carência para os microempreendedores individuais e para as empresas de pequeno porte. No total, R$ 1,5 bilhão disponíveis para esses empreendedores. São salão de belezas que serão beneficiados, a borracharia, a costureira, o bar, o restaurante, a lojinha, o encanador, o eletricista, todos os microempreendedores individuais e os empresários de pequeno porte poderão ter acesso a essa linha de crédito com juros zero e com carência de 12 meses e amortização até 36. Pessoal, saiu o que nós efetivamente cobrávamos aqui na Assembleia Legislativa, que é um olhar, pode voltar para mim aqui, que é um olhar mais efetivo para a economia catarinense, para aquele que roda a economia, que é o microempreendedor, é o empresário de pequeno porte. Já dei alguns exemplos aqui daqueles que poderão ser beneficiados, a lojinha, o salão de cabeleireiro, o encanador, o eletricista, a borracharia e assim vai. Olha quantos microempreendedores e empresas de pequeno porte que tem em Santa Catarina. Tem uma outra tela ali, peço que coloquem. Esse segmento representa 500 mil empresas, meio milhão de empreendedores catarinenses, 98% das empresas catarinenses, que juntos somam um milhão de empregos diretos, 62 bilhões do PIB, 35% do PIB de Santa Catarina. Pessoal, estava mais do que na hora do governo do Estado abrir essa linha de crédito que será junto ao Badesc e junto ao BRDE para atender você, microempreendedor, para atender você, empresário de pequeno porte catarinense, para que a sua empresa, para que o seu CNPJ, para que a sua atividade econômica permaneça viva, funcionando, subsidiada com ajuda, pelo menos provisória, do governo do Estado. Agora, é importante também que o governo analise a questão da burocracia. Não adianta ofertar uma linha de crédito a juros zero com longo prazo de carência, voltada para o micro, voltada para o pequeno empresário, se o excesso de burocracia impedir o acesso ao crédito. Então, fica aqui o apelo ao Badesc e ao BRDE. Não adianta, por exemplo, exigir garantia real, bens imóveis. Não adianta. O microempreendedor, o empresário de pequeno porte, ele não tem imóvel registrado no nome dele. Ele não tem imóvel. A garantia tem que ser fidejussória, não garantia real. É essa, sim, todos podem conseguir, até porque, se nós olharmos o histórico dos microempreendedores e dos empresários de pequeno porte, eles pegam o dinheiro e devolvem, eles devolvem, eles pagam o empréstimo. Então, merecem toda a confiança do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e merecem, sim, o acesso desburocratizado ao crédito para manterem, não só a sua economia em atividade, mas a economia catarinense. 98% das empresas catarinenses são microempreendedores individuais e empresários de pequeno porte. Obrigado ao governo do Estado que antes tarde do que nunca fez esse gesto necessário e vamos para a frente que nós vamos superar esse desafio em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Deputado Alba, me permite uma parte. Você é do aparte. Antes que vossa excelência sair. nós precisamos ajudar o governo a encontrar para essa categoria que vossa excelência ficou muito feliz em falar isso, é isso mesmo. Mas não podemos fazer embaraços tamanhos que o sujeito não consiga pegar o empréstimo. Porque tem que ser facilitado, tem que ser subsidiado, tem que ser com fundo garantidor para não precisar da valista, tem que ser de longo prazo, tem que ser os juros, juros zero, tem que criar um mecanismo de que todos possam receber um pouco e facilitado. Porque se criar linha de crédito e colocar exigir o papagaio, periquito, a mãe do cara, o tio do cara, o carro do cara, o CPF do tio, da mãe, não vai acontecer. Então, agora a gente tem um recurso. Então, nós precisamos trabalhar juntos, a vossa excelência foi muito feliz e eu concordo para que empencilhos, embaraços não sejam criados, porque senão o objetivo do projeto não se constitui, não chega na mão daquele que efetivamente precisa. E tem que chegar rápido, porque essa gente que está aí está precisando, está precisando rapidamente, deputado. vossa excelência foi muito feliz, queria parabenizar pelo tema aí, que eu tenho certeza que Santa Catarina aguarda muito esse financiamento. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Alba. Agora, deputado Ivan, concluindo o tempo de sete minutos e meio. Senhores, eu gostaria que, boa tarde a todos, a todas que nos acompanham. Eu queria voltar a falar da região de Blumenau, queria mostrar uma foto, a segunda foto, por favor, que eu deixei na manchete. Então, vamos começar por aí. Novos rumos. Carlos Moisés libera 28 milhões para o Centro de Convenções de Blumenau. Muito, muito legal, muito bacana, a gente vai comemorar, é muito bonito isso daí. Vamos para a segunda foto. Para a segunda foto. Por favor. Só tem uma foto. Bom, então a assessoria, a assessoria se equivocou, porque tem uma outra foto aqui, tem outra foto aqui, que é essa foto aqui do dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, lá na Cib, em Blumenau. Nessa foto aqui estão alguns secretários do governo, o sujeito em pé aqui é o governador Carlos Moisés, sentado ali, nesse dia estava eu, estava o deputado Alba, acho que estava o deputado Ismael, nós estávamos lá para receber o anúncio dos 28 milhões que foram prometidos pelo governador. Palmas, lá na Cib, e a fala do presidente da associação comercial de que agora sim nós temos um governador que não vem aqui para prometer, vem aqui para cumprir e para realizar. agora, sabe qual foi a data dessa fotografia? 20 de fevereiro do ano passado. 20 de fevereiro do ano passado. O governador esteve em Blumenau, deputado Jerry, prometeu o dinheiro para o centro de convenções, rede social anunciou o dinheiro do centro de convenções, o próprio governo colocou na página dele que liberou o dinheiro para o centro de convenções, coloca aquela imagem lá, por favor, colocou na página dele o dinheiro que estava garantido o dinheiro do centro de convenções, bateu palma, se comemorou, a logo, lá em cima, senhores deputados, é do governo do Estado, é matéria que foi dada pelo governo do Estado de Santa Catarina, não é matéria de jornal, não é matéria produzida por deputado, foi o governo do Estado que em 20 de fevereiro do ano passado disse que o dinheiro estava sendo liberado. Nós estamos no dia 20 e... dia primeiro, dia 30? 31 de março, passado um ano e dois meses, o dinheiro ainda não foi liberado para o centro de convenções de Blumenau. Obrigado. E a gente sabe da importância desse centro de convenções para a cidade, a gente sabe da importância que ele tem para revitalizar um espaço tão importante que é a Vila Germânica, que é a fomentação do turismo, é a fomentação do turismo de negócios, é a criação da atividade lucrativa para a região de Blumenau e, lamentavelmente, a promessa de entregar os 28 milhões para o centro de convenções ficou no papel. Fomos todos enganados lá naquele dia na CIB. Inclusive, o presidente da CIB que bateu palma para o governador que disse que agora a gente tem um governador que faz as coisas. Então, eu queria imensamente, em nome da frente parlamentar, do Vale, como deputado de Blumenau, em nome do prefeito Mário Delbrande, do secretário de turismo da cidade, o Marcelo Gróio, em nome da sociedade civil organizada, do Convention Bureau, do trem de turístico de Blumenau, queria fazer um apelo ao novo secretário de infraestrutura do Estado que converse com o arquiteto Ricardo, aliás, com o arquiteto e engenheiro Ricardo, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, ele que está com o projeto há mais de seis meses na posse dele, sem despachar, sem dar orientação para a Prefeitura e sem permitir que o dinheiro chegue nos cofres da Prefeitura de Blumenau para fazer o centro de convenções. Maravilhoso. Uma proposta muito bonita, vai funcionar, não vai ser igual a esse centro de convenções aqui, Luiz Henrique que está aqui largado em Florianópolis sem atividade, ou com outros centros de convenções que foram espalhados pelo Estado de Santa Catarina e não tiveram utilidade. O centro de convenções de Blumenau vai ser a grande sacada para o turismo da nossa região. Conselho a parte, deputado. Vou conselher, só um só com o seguinte, e não tem como, não tem como nós iniciarmos pela Prefeitura o projeto centro de convenções sem a participação do governo e prometer e não entregar é pior que não prometer, deputado Alba. Deputado, parabéns por trazer esse tema aqui na Assembleia, contudo, merece algumas explicações mais pontuais. Esses 28 milhões provém de um pacote de investimentos que este deputado, deputado Alba, conseguiu com o governo do Estado e que foi anunciado na CIB no dia 23 de setembro de 2019. Infelizmente, o senhor não estava lá naquele dia. E não foi liberado porque o projeto do município de Blumenau foi alterado. inicialmente o centro de convenções era para ter sido construído acima do setor 3 do Vila Germânica e foi alterado para o terreno atrás do Galegão. Já na semana passada, em conversa que tive recente com o então secretário da Infraestrutura, secretário Tiago Vieira, ele garantiu, assim como o secretário, ex-secretário da Casa Civil, Heron Giordani, e o da Fazenda, Paulo Eli, que o recurso está disponível para o município para a construção do centro de eventos. Repito, recurso que nós construímos com o governo do Estado, num pacote que eu trabalhei para o município e que foi anunciado no dia 23 de setembro na CIB de 2019. Basta para a liberação dos recursos, hoje, a conclusão do projeto finalístico de execução do centro de convenções a encargo da Prefeitura de Blumenau. É preciso, senhor deputado, que as informações venham de forma clara e objetiva para que realmente e efetivamente saia do papel esse centro de convenções que será tão importante para a economia blumenauense. O senhor ocupa então a Prefeitura de Blumenau por não estar, o dinheiro não está liberado? Deputado. Mais 30 segundos para concluir, deputados. Não é questão de culpa, não estou culpando ninguém, mas cabe ao Executivo Municipal a conclusão do projeto para que o recurso seja disponibilizado. Seis meses parado não vai concluir nunca, deputado Alba. O cara está com o projeto seis meses, deputado Alba. Aí como é que a Prefeitura vai ter a chance de recuperar qualquer problema que ela teve, ela tem que recuperar. O cara está na gaveta seis meses o projeto. Aí não anda. Como é que vai recuperar? Mas entendo, deputado. Entendo. Próximo horário pertence ao MDB e Partido Novo pelo tempo de 15 minutos. Faraúso dá a palavra à deputada Ada De Luca, mas peço à deputada a gentileza de, antes de V. Exª, usar a palavra, comunicar com muito pesar o falecimento do senhor Valdemar Martins Lunques. Faleceu aos 74 anos, mais uma vítima de Covid. Valdemar Martins Lunques foi prefeito pelo nosso MDB no município de Cunha Porã, na gestão 89-92. Contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município, uma pessoa muito atuante na nossa sociedade, participando das associações representativas, de classes, representando vários segmentos, inclusive com uma participação muito forte na igreja católica, como ministro, como cantor do coral, pessoa muito prestativa e muito ligada às necessidades do nosso município. Tem o registro externo, os meus sentimentos, a todos os familiares, sua esposa Marlise, e seus filhos, Cristiano, Beto e a Carla, aos netos. Pedi para fazer isso, deputada Adeluca, porque eu iniciei minha vida pública quando o Valdemar era prefeito, em 1992. Então, a gente tem um carinho todo especial pela família e especial por ele, que Deus reserve a ele um lugar de destaque ao seu lado lá no céu. Obrigado, deputada. Deputada Adeluca, a palavra está com vossa excelência. Boa tarde, minha solidariedade, presidente. E quando mora um companheiro, a gente também fica triste, seja de onde for, a pessoa que for. Mas, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, cidadão catarinense que nos assiste pelos canais digitais da Assembleia Legislativa, meu, muito boa tarde. Hoje, 31 de março, eu acho que uns e outros lembram dessa data, uns e outros. São 57 anos do golpe militar. Nesse momento em que estamos vivendo, a coincidência da data vem muito a calhar. Faço as palavras do mestre e o maior líder que esse país teve até hoje, Ulisses Guimarães, as minhas palavras. Tenho ódio à ditadura, ódio e nojo. Os anos de 1964 e 1985 marcaram o período mais sombrio da história brasileira, mais sombrio de todos. Eu posso falar com propriedade de quem teve a vida marcada como quem marca gado profundamente pela ditadura. Eu sou uma defensora intransigente dos direitos humanos, da liberdade e da democracia. tive a vida diretamente afetada, não eu como toda a minha família. Os efeitos da ditadura entraram na minha casa, pela porta da frente, permaneceram. O problema psicológico meu, vou dizer, meu já, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, até os dias de hoje. Está cicatrizada, às vezes me perguntam. Aí eu digo, tá, mas se toca sangra. Os opositores do regime eram reservadas, companheiros, as mais sórdidas formas de tortura, tanto a física quanto a psicológica e muitos foram levados à morte. Houve perseguição política, censura na imprensa, na cultura, cassação de mandato designados, os mandatos que foram designados pela população foram cassados. Aí sim, como meu pai mesmo não tinha nem número, era aí só. O AI-5, baixado em 77, fechou o Congresso Nacional, caçou vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores. Logo no começo da ditadura, em 64, um desses políticos que foi cassado e foi meu pai, Aduvânio, de Aquino Fará, que na época era deputado. Mas nós não devemos temer a verdade. Precisamos fortalecer a Constituição, valorizar a batalha que foi travada para que pudéssemos conquistar a democracia que vivemos hoje. Todos nós, 40 parlamentares, vivemos essa democracia com o trabalho, o suor e sangue de muita gente. Memória Viva, que sou, né, do período terrível, aprendi os valores democráticos e respeito muito por conhecer os horrores da ditadura. E digo uma coisa, só sabe quem passa. Mas, que meu direito é minha obrigação a alertar da gravidade daquela época. As vozes democráticas devem elevar o tom contra qualquer ameaça ao Estado Democrático de Direito. Assim faço e sempre farei. Bom, vamos falar agora do futuro. As dores que estamos sofrendo nessa pandemia trazem muitas perguntas. Para mim, uma das questões mais importantes é qual é o Brasil que nós queremos no futuro? Nós precisamos definir os novos rumos para a saúde pública nacional. A pandemia deixou claro que falar em saúde não é falar em gasto, pelo amor de Deus. Como falar em educação não é falar em gasto. Nessas duas pastas é falar em investimento. Investir na saúde pública brasileira é algo urgente. Frase de hoje do momento. Quero trazer um dado importante que é da organização para a cooperação de desenvolvimento econômico. Só um parêntese. Desde 2017, o Brasil tenta entrar na OCDE. A OCDE é uma chamada Clube dos Países Ricos. Bom, voltando ao tema, o Brasil investe em saúde 4% do seu PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. A média dos 37 países membros da OCDE é de 6,6% do PIB. Uma coisa aí, né? Conclusão, o financiamento do sistema público de saúde do Brasil é muito menor do que os países ricos. A pandemia reforça a necessidade de investir na ciência e na pesquisa. O Brasil melhor, mais justo, mais igualitário, que possa dar saúde para o nosso povo, para a nossa gente. Povo saudável é povo feliz, mas não basta apenas aumentar a verba da saúde, é preciso alocar melhores recursos. Existem bons investimentos, gente, e maus investimentos. Outros exemplos que explica a importância de mudarmos a política nacional de saúde. Quando começou a pandemia até hoje, nós estamos comprando respiradores, monitores, tomógrafos, tudo que necessita de uma UTI. Ou seja, isso mostra como a nossa estrutura estava defasada. Claro que agora na pandemia é muito maior, mas não precisa ser tanto se ela não estivesse defasada que a gente já sabia também da desgraceira que tinha na saúde do Brasil inteiro, não é só aqui. Também precisamos usar a tecnologia para unir as informações sobre a saúde. com o cruzamento de dados é possível identificar os problemas de saúde e trabalhar nas soluções e nas respostas. Repito, temos que usar melhor o dinheiro que é investido na saúde. Companheiros e companheiras, pensar na saúde é uma agenda importantíssima de política pública para o nosso país e para toda a nossa gente. Nós precisamos enfrentar a questão da saúde como uma política de Estado de nação com E maiúsculo e uma política pública de nação com N maiúsculo. Não é só a questão para hoje, é uma questão para as próximas gerações, para que as próximas gerações não passem o sufoco, não fiquem na depressão e na tragédia que nós vivemos hoje. Faz muitos anos que nós falamos em pacto federativo, certo? O cidadão que ouvisse o pacto federativo muitas vezes não entende, tá? Mas essa é uma questão que mexe diretamente nas nossas vidas. O pacto federativo nada mais é do que a divisão de responsabilidades entre governo federal, estadual e municipal. Pois bem, na saúde nós temos muito problema de divisões e funções. Existem funções feitas em dobro e funções esquecidas, tá? Por exemplo, estados e municípios consideram hospital, certo? enquanto isso falta atenção na saúde primária, certo? Não é só construir hospital, a saúde primária a elementar a raiz, a cepa das pessoas. A divisão de recursos também é desigual. Muitas vezes o recurso fica concentrado em Brasília e não chega nos estados e municípios que fazem o lugar que faz as coisas acontecer. Precisamos estar muito ligados. Então, minhas amigas, meus colegas, meus amigos, nós precisamos usar mais e melhor as ferramentas que nós temos. Vou citar um exemplo a mais. Nós temos trabalhos fantásticos das agentes comunitárias. Essa equipe, essas equipes, poderiam auxiliar no rastreamento de pessoas com coronavírus. Isso permitiria um isolamento e um atendimento melhor e mais eficaz. Para isso, precisa de estrutura e precisa de recursos. nós não precisamos inventar uma roda, é só fazer a roda girar e girar certa. Antes de finalizar, quero apresentar alguns resultados dos trabalhos que estou coordenando em relação ao trabalho do pós-covid. A reabilitação precisa andar junto com a prevenção e o tratamento. Nós não podemos ter uma segunda pandemia, gente, nós não podemos ter. ontem escutei um noticiário de Santa Catarina, está morrendo uma pessoa por minuto, eu custei a três, achei que não escutei direito, já perguntei para várias pessoas que confirmaram. Nós não podemos ter uma segunda onda. Todos sabem que o coronavírus deixa sequela, todos sabem, todos. Nós temos exemplos, sejam eles hospitais, públicos ou privados, de protocolo de atendimento aos pacientes. Em alguns casos, os pacientes não são examinados enquanto são internados. E nem quando sai, recebe alta, deixa um abraço. Foi o meu caso, pô. Em outros casos, os pacientes precisam voltar a pedir outra vez atendimento. Isso é muito triste, que geralmente não volta mais. Aqui em Santa Catarina, tem que portar pacientes, em que porta esses pacientes vão bater. Aí uma outra onda, uma outra, uma outra, um outro tumulto na saúde, outro tumulto, falta da prevenção, falta de planejamento. Onde eles vão bater? No posto de saúde, no hospital? Existe um telefone para qual eles possam ligar? Infelizmente, Santa Catarina não tem protocolo público de atendimento pós-covid. nós apresentamos um pedido de informação à Secretaria de Estado da Saúde sobre planejamento pós-covid. Nós conversamos até então com o secretário André Mota, que disse que não existe planejamento, mas ainda não é possível colocar em prática, não acredito. Nós entendemos a gravidade do momento, mas também sabemos que não podemos deixar o pós-covid para depois. Também fizemos um pedido de informação sobre a situação do Centro Catarinense de Reabilitação. Segundo a Portaria 199, de 26 de fevereiro de 2021, foi determinado o fechamento do centro, pasme, senhores. No momento que precisamos de reabilitação, não podemos fechar o único serviço público de reabilitação multiprofissional em Santa Catarina, isso é um desastre, certo? Espero que a nova secretária de saúde, deputada Carme Zanotto, enxergue isso até porque eu vou falar com ela, possa trabalhar conosco na criação, certo? Desse protocolo pós-covid. Esse trabalho vai melhorar muito a vida do nosso povo, da nossa gente. Companheiros e companheiras, amigos e amigas, meus colegas deputados, nós precisamos resolver os problemas que se apresentam hoje, no momento presente, mas também precisamos planejar as soluções para as futuras gerações, certo? Tem uma frase até famosa que diz, deixe o mundo um pouco melhor do que você encontrou. E nós temos essa obrigação, deixar o mundo um pouco melhor do que nós encontramos, tá? E fazer de todos nós quarentas aí, esse compromisso, deixar o mundo um pouco melhor, tá bom? Contem comigo e muito obrigado. Próximo horário pertence ao bloco PDT, PSDB e Republicanos, pelo tempo de 7 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao bloco PP, PSB, tempo de 7 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos, fará uso da palavra o deputado Neodiz Areta. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero destacar nesse horário importante reunião que fizemos ontem da Comissão de Saúde para debatermos esse atual momento e principalmente tendo como foco a questão do desabastecimento de medicações utilizadas no tratamento dos pacientes com a Covid-19 que estão sob ventilação mecânica, especialmente sedativos e bloqueadores neuromusculares. Também discutirmos esta questão do cronograma, o andamento da vacinação, da compra de vacinas e a questão do esgotamento das vagas das unidades de terapia intensiva, da UTI e também de ventiladores mecânicos, bem como a questão da manutenção do adequado fornecimento de gases medicinais no estado de Santa Catarina e o risco de desabastecimento, uma vez que este desabastecimento envolve risco a pacientes com insuficiência respiratória aguda e que são dependentes do oxigênio. Nesta reunião teve uma ampla participação não só de membros da Comissão da Saúde e também outros deputados e deputadas, mas dos nossos convidados, da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério Público Estadual e Federal, da Federação Catarinense dos Municípios, dos representantes dos nossos hospitais catarinenses, também do setor produtivo do estado, do Conselho Estadual de Saúde. A grande preocupação é exatamente nesse momento grave a questão dos insumos que foi o foco principal dessa reunião de ontem, a questão do risco da falta de medicamentos. Isso está bem claro na medida em que o próprio estado começa a falar de ativar o chamado modo crise e como disse o representante do CRM no Conselho Regional de Medicina, sempre que se ativa o chamado modo crise significa que o atendimento passa a perder qualidade, porque é exatamente a questão de quando está faltando medicamentos, quando está faltando pessoal e aí inclusive o risco de os profissionais terem que em algum momento optar em qual dos pacientes que estão aí vão utilizar um leito que eventualmente disponível. Então, a situação é bastante grave em Santa Catarina, nós temos uma preocupação muito grande com essa questão dos medicamentos, do chamado kit intubação, que é uma preocupação que está aí rondando, a questão dos estoques, o alto número de pacientes ainda aguardando em fila de espera por leitos de UTI, muito embora a gente possa ver uma luz no fim do túnel, haja vista aí nos últimos dias termos tido uma redução ainda que não tão elevada, mas uma redução do número de casos ativos em Santa Catarina, o que nos dá um alento. Mas temos agora toda essa questão da Semana Santa, da Páscoa, feriados em outros estados, nós esperamos que isto seja motivo de cuidados e não de acúmulo e não de aumento dos casos que nós estamos tendo no Estado, infelizmente, esse grande número de casos ativos. Também queria destacar a importância porque houve um apoio desse parlamento como um todo, de modo fundamental da Comissão de Saúde, mas também na Comissão de Finanças, na Comissão do CCJ, da Presidência, da Casa, em nome do presidente Mauro de Nadal também, da questão do projeto sobre a normatização da questão do Estado poder adquirir vacinas, isso foi aprovado aqui por esta Casa, foi enviado o governador, já foi sancionado o presidente, já se transformou lei e foi mais uma ação que a Assembleia Legislativa fez para ajudar nesta questão do combate à pandemia. Então, creio que isso também é uma questão importante a ser destacado, tenho dito com frequência que as ações que temos feito na Comissão de Saúde com o respaldo da Assembleia Legislativa como um todo, tem sempre dado e mostrado a presença da Assembleia Legislativa atuando de forma firme, coerente na busca de ação, seja de normatização, de normas sanitárias ou seja também na busca de auxílio financeiro aos que estão necessitados, inclusive agora já falei isso outras vezes, tenho também tramitando um projeto de lei que prevê a questão de um auxílio emergencial especialmente aos setores de bares, restaurantes, setores de eventos que estão há muito tempo fechados, é preciso que a gente atue fortemente também no auxílio econômico daquelas pessoas que estão perdendo frente à pandemia. Então, a nossa expectativa é de que possamos cada dia mais fortalecer ações que possam minorar esta gravíssima crise que o Estado vive, que o Brasil vive, lembrando que nós estamos hoje como centro da pandemia mundial, ontem quando saíram os números de mortos, veja que o Brasil, o país com maior número de mortos no mundo, depois os dez próximos, do segundo ao décimo primeiro, somados, não chegaram ao número de mortos do Brasil, então, demonstra que nós não estamos lidando bem com a... Mais 30 segundos, deputados. Isso demonstra, como eu dizia, que não se está lidando bem com a pandemia no Brasil e é preciso que a gente fortaleça as ações para combate a essa tragédia. E no que diz a respeito à Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, mas a Assembleia Legislativa como um todo sempre tem dito, nós temos procurado sempre fazer as ações necessárias para dar suporte aos mecanismos de combate à pandemia que precisam ser tomados. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo horário pertence ao bloco PSD-PSC, pelo tempo de nove minutos. Consulta o bloco PDT-PSDB-Republicano, se desejo fazer o horário do partido. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão. de Windows para que possamos para que possamos para que possamos